A fusão global da FCA Fiat e Cryo Automobile com o grupo PSA Peugeot Citroën está criando uma nova super empresa denominada de Atlantis. O nome corporativo dizem as empresas que terão participação igualitária, vem do verbo latino stelo, que significa iluminar com estrelas. A nomenclatura será utilizada exclusivamente para se referir ao grupo que reunirá oito marcas ligadas à FCA, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Dodge, Lancia, Maserati e Ram, e seis empresas ligadas ao grupo PSA, Peugeot, Citroën, DS Automobile, Vauxhall e Opel, e que deverá estar consolidado até o primeiro trimestre do ano que vem. A conclusão da fusão estimada em 40 bilhões de euros, iniciada no fim de 2019, deve ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano. Elas irão formar o segundo maior complexo em vendas de automóveis da Europa e um dos principais do mundo. O atual comandante mundial da PSA, o português Carlos Tavares, será o CEO da Stellantis, com mandato de cinco anos, e que produzirá automóveis, SUVs, picapes e comerciais leves em todo o planeta. Em breve, será revelado o logotipo do novo conglomerado, que também não substituirá qualquer outro símbolo hoje existente nos dois grupos originais de suas marcas. As duas montadoras garantiriam a quarta colocação entre os maiores fabricantes, atrás somente da Volkswagen, da Renault Nissan Mitsubishi e da Toyota. Os dois grupos formadores calculam que a União representará sinergias anuais de cerca de 3 bilhões e 700 milhões de euros em compras, maior escala produtiva e desenvolvimento de plataformas de veículos, motores, transmissões e novas tecnologias. A ideia é de que 80% das sinergias sejam alcançadas após quatro anos, com um custo total único para alcançá-las de 2 bilhões e 800 milhões de euros. Em um primeiro momento, não será considerado o fechamento de fábrica. Aseguram FCA e PSA quando dá oficialização das negociações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto